O governador Ratinho Júnior do PSD se reelegeu. Em primeiro turno, o candidato obteve 4.243.292 votos e alcançou a marca de 69,64% dos votos no Estado. O segundo colocado foi ex-governador e ex-senador Roberto Requião, que teve 1.598.204 votos e chegou a 26,23% do eleitorado. Os demais candidatos, o Gomid teve 2% e os outros não obtiveram nem 1% dos votos. Quando a gente está falando do Senado, essa foi um pouco mais emocionante. A cadeira que vai representar a cadeira do Paraná no Senado pertence agora ao Maringaense Sérgio Moro, do União Brasil. Ele foi eleito em um pleito acirrado e cheio de surpresas. As últimas pesquisas apontavam uma curta diferença entre Moro e Álvaro. Pelas pesquisas, ambos ficariam na corrida vota-voto para a vaga, para garantir essa vaga. Com as urnas abertas, o que se viu foi um cenário completamente avesso. Moro teve larga vantagem em relação a Álvaro e ficou à frente do atual senador na maior parte do tempo. Na apuração dos votos, Dias, por sua vez, ficou na terceira colocação, atrás ainda de Paulo Martins, do PL, que era o candidato tanto de Ratinho Júnior quanto também do atual presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro. Moro teve 33,5% dos votos. Paulo Martins, 29,12%. Álvaro Dias, 23,94%. Rosane Ferreira, 8,16%. Eu começo agora com o Neto. O governo do Estado, acho que sem muita surpresa, mas ali no Senado a gente teve algumas mudanças em relação às pesquisas e também foi bem o Álvaro Dias, essa aposentadoria do Álvaro ou Neto? É a aposentadoria, né, Paulo? O Paulo, perdão, Victor. Eu acho que ele deu a contribuição dele para o Paraná, para o Brasil. A gente não pode tirar o mérito do Álvaro, tem uma caminhada política extensa, mas como todo político, acho que tem uma hora aí de encerrar as atividades e prosseguir na vida pessoal, né? O Álvaro vai completar aí seus 80 anos. Acredito que ele tem muita vida ainda pela frente e vai poder desfrutar desse tempo com a família. Mas a eleição do governador já era certa. O governador não fez campanha, Victor. O governador já sabia que ia ganhar e em debate fazer campanha dava mais ênfase para o seu maior adversário, que era o Requião. Então a campanha seguiu muito calma para o governador Ratinho Júnior. Os prefeitos, ele tinha mais de 300 prefeitos no Estado do Paraná. Se eu não me engano, eram 397 prefeitos ou 398 prefeitos no Estado do Paraná. Quase de todas as cidades, né? E essa, é, tem 399 municípios, aí 398 prefeitos, praticamente todas as cidades do Paraná. E já era notório. Agora, em relação a essa campanha ao Senado, a minha opinião é a seguinte, o Moro era bem mais conhecido que o Paulo Martins, bem mais conhecido. O apelo do presidente Bolsonaro foi sentido, Paulo Martins fez muito voto, muito voto mesmo, que sozinho ou somente com o apoio do governador acho que seria difícil ele fazer. O governador pegou firme na campanha do Paulo Martins, gravou vídeos, Ratinho Pai, uma série de pessoas, mas o Moro ganhou por ser mais conhecido, por fazer um enfrentamento direto ao Álvaro Dias. Mas eu acho que o Paulo Martins era um cara preparado, seria um bom senador com certeza, mas era só uma vaga e quem levou a boa dessa vez foi o Sérgio Moro. Provavelmente na próxima, né, quem o Paulo Martins vai poder disputar de novo, e aí vai ter duas vagas, né, duas aposentadorias compulsórias, que se Flávio Arnes e Orio Visto... De carreira curta, né? Que se Flávio Arnes e Orio Visto não se aposentarem, o povo vai os aposentar, porque não entregaram nada até agora. Ô, Edivaldo, Paulo Martins sai grande nesse pleito? Eu acho que é o grande vencedor dessa campanha. É o cara que saiu do zero e conseguiu quase ganhar a eleição, se fosse mais de 10 dias de eleição, ele ganhava a eleição do Moro. Mas a gente tinha dito aqui nessa bancada com o Álvaro, né, que já conta com 53 anos de vida pública, chegou a hora dele se aposentar, ele poderia ter feito isso de forma mais honrada, passando um bastão para alguém, apoiando algum candidato, talvez até lá atrás do próprio Guto Silva, né, sei lá, no acordo com o Ratinho. Ou até o próprio Moro, se não tivesse tentado sair do problema. Não, mas assim, aquela questão toda, ele poderia ter feito isso, acho que seria mais honrado, né, e, enfim, a gente também representado, o Moro colou nos últimos 10 dias no Bolsonaro, revertendo uma situação de contradição, de polêmica entre ele e o Bolsonaro, e eu acredito que o Celestino pode falar até com mais qualidade disso, e acho que isso foi decisivo para a ascensão rápida dele, né, ultrapassando e chegando em primeiro lugar. Mas é um bom candidato, tem uma história bacana, em que pese todas as polêmicas envolvendo sua curtíssima carreira política, então, mas acredito que o Vento está bem representado lá. O Ratinho não se fala nada, né, surfou na onda, navegou no Maris Calmos nessa eleição, merecedor dessa performance nas urnas, e segue o jogo, sem novidade no front, e vai, 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 vai seguir, a gente vai fazer um bom governo, e pavimentando uma carreira política que um cara só tem 41 anos, já está no segundo mandato de governador, então tem pela frente aí um largo horizonte para avançar, Vitor. Vai lá, Celestino. O Paulo Martins sai com um capital político muito grande dessa eleição, mas ele foi o maior prejudicado, tanto por parte da Aline, que manteve a candidatura dela até o final, né, e esses 1,54%, parece que não faz falta, mas ela se dedicando à campanha do Paulo Martins, ajudaria e muito. Então, as pesquisas, principalmente a IPEC, que soltou uma pesquisa na véspera, colocando o Paulo Martins em terceiro, e aí o voto útil no Moro para derrubar o Álvaro prejudicou e muito a campanha do Paulo Martins, tá? Esse negócio de mais uma semana ele viraria, é lenda isso daí, né? Isso não ia acontecer, mas se as pesquisas fossem honestas, né, a Paraná Pesquisa mesmo, aqui no Paraná errou também, né, em relação ao Paulo Martins. E aí tem um caso lá de Santa Catarina com o Seik, no Rio Grande do Sul, o Mourão, todos eles ganharam. Aqui, infelizmente, por causa desse prestígio... A única pesquisa que acertou para o senador foi a do Veritá, né? Desse prestígio que tem o Moro na cidade, e aí tem muita gente que votou no Moro e votou na Simone Tebet, votou no Ciro e não votou no Moro. Eu conheço um monte de gente que em Maringá, o Edivaldo, do Círculo de Amizade do Edivaldo mesmo, que votou no Moro e votou na Simone Tebet. Passar para o francês. Eu acho que o Alvo se aposenta não de forma indigna, não. Ele fez mais de um milhão de votos, né? Sim. E quem faz... Deixa a vida pública com honra. Então quem faz mais de um milhão de votos no Paraná, ele não foi totalmente descartado, assim não, só pelo desempenho, não. Ele tem eleitores ainda. Agora, Roberto Requião também caiu fora. essa eleição acho que também marcou o fim da carreira do José Serra, do Collor, a próxima será do Flávio, do Rio Visto, aí sim poderá encaixar o Paulo Martins. Mas aí tem o Guto Silva, tem a Cidra, a gente não pode contar com isso. O prejuízo dele foi agora, 2020, isso às vezes não volta. Quem está na frente é o Paulo Martins para a próxima. Com certeza vai integrar o governo do Estado. o Guto Silva está forte. Muda muito, porque um cenário para o outro das eleições mudou muita coisa, né? Então acho que a... O prejuízo é presente, não é futuro. Mas com relação ao Ratinho, nada consta. E com relação ao juiz Moro, ele foi muito esperto, aprendeu rapidamente de política ao mostrar que não estava inimigo do Ratinho. Ele foi inteligente, do Ratinho e do Bolsonaro. É, do Bolsonaro, principalmente. Ele colou no Ratinho. Mas o Moro também teve um bom marqueteiro, que é o Marcelo Catani, fez campanha de governador do Monte Prefeito aí no Paraná. Teve uma equipe de estratégia bacana. Bastante ajuda da esquerda. E aqui eu vou dizer uma coisa para você, Emerson. Você falou que teve um prejuízo. Quem defende a democracia nunca pensa que as eleições são prejuízos. É o voto popular. A gente tem que defender a liberdade de esconder das pessoas. O prejuízo das pesquisas. do capital político. Das pesquisas, Luiz Neto. Você entendeu a minha fala. Não queira. Eu questionei, senão eu não teria falado. Ok. Vou passar para o... Concluiu, francês, ou tem mais alguma coisa? Eu acho que a campanha de senador serviu muito para trazer bem próximo para a gente esse panorama das fraudes eleitorais, das fraudes dos institutos de pesquisa. Aqui a gente pôde constatar na nossa eleição de senador o quanto esse pessoal forçou a barra e foi político e vendeu pesquisa. Isso aí tem que acabar. Tchau.